Música Nos mercados, restaurantes e aeroportos. As relações de consumo estão em todo lugar. Para evitar que o cidadão seja vítima de abusos pelos fornecedores de produtos e serviços, é que existe o Código de Defesa do Consumidor. A defesa desses direitos e o equilíbrio nessas relações de mercado cabem à Terceira Câmara do MPF. Os integrantes da Câmara também estão de olho na concorrência e regulação da atividade econômica para garantir o desenvolvimento dos negócios e do país. Quer saber mais sobre o trabalho do MPF? Fique de olho nas nossas redes sociais